Olá galera, boa tarde, bom dia, boa tarde, boa noite, para quem for assistir né, conforme o horário aí, mas o horário aqui é da tarde, então eu estou aqui na concessionária de Pessu, como eu gosto da marca Volvo, eu gosto da marca Volvo, então eu poderia deixar de mostrar para vocês algumas curiosidades aqui do Volvo que é aqui. Então eu vou mostrar para vocês o VM, esse aqui é um VM né, a Volvo, certo, isso aqui é um VM, essa gabina aqui, ela é uma gabina da Renault, como a Volvo comprou, então a Volvo monta, né, a parte do caminhão em cima dessa gabina, é uma gabina francesa, Você bascula a gabina ali, ela está escrito Made in France, essa gabina é uma Renault, e o motor dele é um motor MWM né, esse aqui é um 270 com a caixa manual, pode ver que tem um varão aqui ó, Esse aqui é uma caixa manual, né, não é automático, normal né, beleza, caminhão truque, aí ó, Não é traçado, é com um diferencial só, o truque lá é roda livre, beleza, e aqui já tem outra diferença, a gabina é a mesma, a gabina é a mesma gabina, vocês podem ver, porém esse aqui é um 330, 330, 330 HP, e esse vem com lavanca, olha lá ó, de marcha de lavanca, geralmente esses 330, ele vem com caixa automática também né, câmbio automático, então a caixa dele está ali ó, Porém ele é um bitruque, é um bitruque, são quatro eixos ó, bitruque, sistema de arla, que é um reservatório que vai em uma ureia né, ureia líquida, misturada com a fumaça que sai, né, no cano da descarga, ele passa por um catalisador, Né, essa mistura faz com que a fumaça, ela sai em forma de vapor, beleza, aí, É um bitruque, essa parte aqui, tá aqui, tem essa proteção, é um catalisador, que é onde passa, né, o sistema da mistura aí, do arla lá com a fumaça, passa pelo catalisador e sai em forma de vapor, pra não poluir o ar, né, contribuir com a poluição, pra não poluir o ar. Agora aqui é a barra da direção, ó, tamanho, a grossura, vou até onde é que vai, aí ó, show né, então tá aí, e ele também é com uma tração só né, só tem um diferencial aí ó, Roda livre, não é traçado, traçado se tivesse dois diferencial, então ele não tem dois diferencial, é um caminhão normal. Vamos ajudar a Volvo, né, fazer uma propaganda aí, beleza, é que eu gosto da marca, vamos, vamos ali que eu vou mostrar os usados então pra vocês também, que a galera pede quando eu tô, quando eu tiver no lugar que vai fazer a manutenção do caminhão, pra mostrar, né, como é que funciona, um pouquinho de cada coisa aí, mostrar uns usados ali que tem ali pra, pra venda, né, eles pegam na base de troca, e aí eles se tornam o repasse aqui, né, os repassos aí, o espaço é grande aqui, né, pra manobra aí, portaria lá no fundo, ó, acho que tem pouco caminhão aí, tem nem um FH novo, né, zero, tem um VM da empresa lá, aquele é com caixa automática, ó, aquele VM lá, o 330 também, porém com caixa automática, que nem o FH, beleza? Tem um 440. Esse caminhão entrou, com certeza, em negócio, de algum novo, tá? E eles não pegam também só o Volvo, pegam outras marcas, né? Aí tem um aqui, ó, vocês devem conhecer esse caminhão aqui, né, E eu sei quem é que pegou esse caminhão, ele zero, V8 Scania, ele tinha as rodas de alumínio, eu tenho foto desse caminhão aqui, esse caminhão, quem pegou ele primeiro, é o R580, esse caminhão importado, vocês tem uma base, ela é a placa de portão, quem pegou ele novo foi o Biro Biro, esse caminhão era da Espolir, trabalhou só no nove eixo, hein, trabalhou bastante no peso esse caminhão, hein, esse trabalhou bastante mesmo, mas tá bonito, né, só que é um caminhão já importado, ó, aquele FH em 2010, aqui em 2011, aqui mais um em 2010, né, FH também, esse é o R520, dá pra ver onde, hein, tá aqui quadrado, tem um outro aqui também, esse deve ser um 2007, calculo que seja, deixa eu ver, não, 2005, ó, o farolzinho é diferente aí, né, do 2010, lá vocês podem ver que o farolete embaixo é dividido, e esse aqui não, ó, é um 420 aqui, 1.5, tem mais um 520 aqui também, né, só que porém esse aqui é teto baixo, com um cubo de redução, é, aí o cubo dele é com redução, beleza? Beleza? Vamos ver que ano ele é? 2010, 520, 2010, então tá aí a fileira aí, dos brutos, os usados pra venda aí, deixa eu mostrar um outro detalhe aqui, já que temos, já que temos, ajeitando, os vídeos aí, né, pra galera, beleza? Tô sem fazer nada, hoje tem uma conexão boa aqui na, de pessoa, o caminhão tá ali em manutenção, fazendo campanha, chamam, campanha, recol, né, então, recol, às vezes tem alguma coisa pra fazer, esses aqui já são caminhões aí que, fizeram serviço, aí, então não aguardo de alguma coisa, ou, tá em negociação, 440, aqui tem um 380, e é o famoso bicudo, 380 aí, esse caminhão acho que entrou pra negócio aí, tá com o sterp em cima lá, e ali um 540 dá, Biano, esse caminhão puxa 9 eixos também, fica diferente com aerofole, né, tá novo, não viajou ainda, tá novo, vou provar pra vocês que ele não viajou ainda, sabe por quê? A quinta roda nem graxa não tem aí, zero ainda, tá pronto, tanque, de ar lá, né, em cima aí, pra não precisar abastecer nos postos, já sai daqui pronto já, né, show de bola, ó, o aerofole dele, logo, logo, vamos colocar no meu também, hein, 540 então aí, tá valendo, beleza então galera, e o, 330 da, poderosa lá, fechei a carreta lá no canto lá, tem só o cavalo lá dentro da oficina, então tá aí, um abraço então, tudo de bom? Espero que gostem aí, daqui a um pouquinho já tô baixando, o vídeo pra vocês verem, valeu? Tudo de bom então, viajando com Kiko Bonese, Caxias do Sul, concessionária de Ipessu, o, 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 Obrigado.